Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Brasileira na Noruega Lu. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma diferença na pronúncia referindo-se às vogais. A vogal I, o E, por exemplo, a vogal E. Você sabe que aqui, nesse idioma, nós temos nove vogais. Então, gente, na língua norueguesa nós temos aqui a diferença, ó, vou mostrar para vocês. Existe uma diferença, aqui eu tenho duas palavras, leg ou leg. Lembra que eu falei que vou falar sobre a vogal E. E, essa aqui. E essa aqui. Neste caso, aqui, esse som dessa letrinha aqui é um som curto. Ou seja, você pode colocar isso aqui, pode colocar isso ali, colocar, leg. E aqui é leg. Esse E tem um som longo. Leg, 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 que quer dizer doutor. Essa palavra é tanto doutor ou doutora. Ou médico, né? A pessoa que tem essa profissão, né, que estudou medicina, é um doutor, é um leg. E aqui é para colocar, isso aqui é um verbo, o, leg, leg, leg. Você pode usar isso, por exemplo, pode colocar isso aqui, você pode colocar isso aqui, quando leg é de ré. E aqui? Ela é uma médica. Gente, uma regra geral para vocês compreenderem qual é a diferença de um som de uma vogal longa ou curto, geralmente é, quando, geralmente é, essa palavrinha aqui, olha, ela é seguida por duas consoantes, certo? Essa palavra tem duas consoantes. Essa palavra aqui só tem uma consoante. Quando a palavra tem duas ou mais consoantes, então o som, o som dessa, desse E aqui vai ser corte, vai ser curto. Quando a palavra for seguida de duas ou mais consoantes, o som da vogal vai ser corte, corte. E quando tiver uma ou nenhuma, quando for seguido de uma ou nenhuma, então o som será longo, ok? Por isso que, leg, 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 olha o som do E, leg, foi longo, leg, porque só tem um G, só tem uma consoante. Se tiver uma consoante ou nenhuma, então o som vai ser longo. Se tiver duas ou mais consoantes, o som da primeira vogal vai ser curto. Agora eu vou dar mais outros exemplos de palavras onde a vogal E é longa. Lesser, lesser, der, ou der. Lesser, der, se. Eu vou escrever aqui mesmo no vídeo. Entenderam, gente? Ó, lesser, lesser, quer dizer ler, ler, lesser, rum, lesser, no. Ela está lendo agora. Hum, lesser, no. Lesser, você pode falar lesser, ela, lesser, r. Eu acho mais fácil, r. Então, hum, lesser, no. Ela lê, ela está lendo agora. Der, ela der, der. Aqui no sur, eles falam assim, der. Der quer dizer vocês. Va, skal, dera, jör, no. Va, jör, dera. Va, jör, dera. O que vocês estão fazendo. Va, jör, dera. Va, jör, dera. Então, dera tem... A primeira vogal tem o som longo. Por quê? Porque logo após essa palavrinha, essa letrinha E, só tem uma consoante. E o último exemplo é ser, ser, ser. Quando você ver, essa palavra ver, só é SE, ver. Ser, ser, ser. Então, o E, ele foi longo. Ser, ser. Não é ser, é ser. Então, repetindo, gente. Eu dei agora, hoje eu dei, quatro exemplos de palavrinhas onde a vogal E tem o som longo. Que foi... Lê, gê, lê, sê, der, ser. Quatro palavrinhas que tem o som da vogal longo. Agora, vou dar exemplos, mais três exemplos, onde a vogal E tem o som curto. Engelsk. Engelsk. Jenta. Kellner. Kellner. Jenta. Engelsk. Vamos... Vamos ir passo a passo agora. Vamos lá. E, lead. Som do E. Long E, corte E. Aqui é o lang. Lê, ser. Dê, re, sê. Engelsk. Jenta. Kellner. Kellner. Jenta. Engelsk. Vocês notaram que o som aqui desse E foi curto. Engelsk. Engelsk. Jenta. Jenta. Kellner. Kellner. E aqui é se. Dê, re, lê, sê. Lê, sê. Dê, re, sê. Dê, re, lê, sê. Lê, sê. Essa consoante aqui. Logo após essa primeira vogal, só houve uma, só tem uma consoante, por isso que é lang. Logo após essa vogal, só teve uma consoante, por isso que é lang. Logo após essa vogal, não houve nenhuma, por isso que é lang. Todas as vezes que a primeira vogal vinha seguida de uma ou nenhuma consoante, o som dessa vogal será longo. E aqui, quando logo após essa vogal aqui, logo após essa vogal, houve, ó, uma, duas consoantes. Logo após essa vogal, veio uma, duas consoantes. Logo após essa vogal, veio uma, duas consoantes. Entenderam, gente? É uma regrinha geral, né, pra se lembrar, é isso. É essa regrinha aqui. Uma ou nenhuma consoante, lang. Duas ou mais, corte. Curto. Vai ser um som curto. Tá bom? Engelsk. Engelsk. Leser. 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 Jenta. Dere. Dere. Kelner. Si. Si. Kelner. Si. Si. Jeg ser deg. Jeg ser deg. Kan dere hjelpe meg? Kan dere hjelpe meg? Leser. Leser. Nå. Nå. Leser. Hån. Nå. Leser. Hån. Ok? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa mesma regrinha pode ser usada com outras vogais. Mas hoje eu só dei esse exemplo dessa vogal para o vídeo não ficar muito longo. Então, é isso aí, alle sammen. Tak for ato så på vídeo min. Hade. Vi ses.